Achei que você fosse morrer. Ashley. Eu estou aqui. Achei que você fosse morrer. Você fez isso? Fiz. É, fiz isso. Consegue levantar? É o mapa? Sim, eu achei. Segundo ele, dá pra sair indo por aqui. Aí, somos uma equipe, né? Se continuar assim, eu fico sem emprego. Então, tudo isso aqui, removeu os parasitas, foi o Luis. Pois é, estamos vivos, graças a ele. Foi mal. Como falei, somos uma equipe. Tá ficando boa nisso. Né? O que? Você pensa que você tá bem? Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Ótimo. Olha só esse lugar. A mulher que ajudou a gente. Será que ela tá bem? Ah, com certeza. Não é do tipo que se entrega fácil assim. Parece que você a conhece bem. É. É. É... Isso. É... É. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Eita, não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Você está bem? Sei lá, isso foi insano. Missão com medo, né? Missão cumprida. Quando estiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de quê. Sabe, posso te elogiar para o meu pai. Te pôr para ser meu guarda-costas, se te interessar. Você não precisa de mim. Já provou que sabe se virá. Mas uma aula de segurança com faca cairia a lei. Bem, vamos para casa. Condorun? Ninho para Condorun. Está me ouvindo? Responda! Eu disse responda. Isso está ligado? Leon! Leon, vocês estão bem? Cadê vocês? Responde! Responde! Eu sou! Eu sou! Eu sou! E aí? Eu sou! E aí? Amém. 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 Me transfere. Eu obtive o âmbar. Excelente. Só uma pergunta. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você para fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Bilhões. Que ambicioso. Vamos mudar a rota, agora. Vamos lá. Minas. 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 Amém. 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 Foi impecável! Foi impecável! Foi impecável! Foi impecável! É a história da minha vida... É a história da minha vida... Você faz um monte de missões como esse. Você não parece surpreendido. Você não parece surpreendido. Atrás de ti, imbácil! Aí está! 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 Aí está!